Tô gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Brasil, confiando na vitória aí, mano, ó Vamos montar aqui nessa rua aqui, mano, um churrasco aí pra comemorar aí a vitória do Brasil em cima da Suíça, hein, mano Tô confiante aí que o Brasil vai ganhar da Suíça, mano, vai ser 3x0, meu palpite aí, rapaziada Comente aí, mano, de quanto foi o jogo aí que o Brasil ganhou, beleza? Tô gravando esse vídeo antes, então deixa aí nos comentários aí pra ver se eu acertei, né, rapaziada Vou postar esse vídeo assim que terminar o jogo, né, mano, umas de tardezinha, né Então eu quero que vocês comentem bastante aí, rapaziada, pra mim tá sabendo aí se eu acertei ou não, né Comente aí, beleza? E é isso aí, mano, vambora, mano, vamos montar com o churrasquinho aqui, ó Nem sei se o Brasil vai ganhar, mas tô confiante que ele vai ganhar, mano Então vou montar aqui um churrasco aqui pra gente comemorar a vitória do Brasil aí, né, mano, vai ser top, né Primeiro, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano, vou tirar uma dessas bandeiras aqui da Saveiro, mano Eu vou pegar outros carros que eu não equipei ainda e vou equipar aí das cores da seleção brasileira também aí, né, mano Vou deixar ali pra ficar top ali, né, mano, aí a gente leva ali uma churrasqueira ali, acende churrasqueira ali, mano E já era, fica daquele modelo brasileiro, né Vou tirar essa bandeira 2 aqui, mano, que eu acho que ela tá feia, né Tinha só um, já era, mano, se também o jogo deixar, né, rapaziada Se o jogo não travar aí, né, e deixar eu montar os carros aí daquele jeitão, né, fi, ó Mano, essa rua aqui tá top pra fazer um churrasquinho, hein Ó, vou deixar aqui assim a Saveiroz, ó Vou deixar na estrada mesmo, ó Vou pegar aqui, ó, vou pegar o carro da vizinhança toda aqui praticamente pra equipar, né, mano Pega aí, vou organizar aqui direitinho aqui, ó Tem que estacionar direitinho aqui a Saveiroz, ó Pronto, vai ficar aí a Saveirinha, viu, velho, vai ficar aí daquele modelo E bora pegar mais carros ali, mano Vou pegar alguns carros que eu não peguei ainda, que eu não equipei, né Bora ver o que é que vai dar aí, menino Vambora, 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 Enzo Vambora, Enzo Vambora, Enzo, anda, Enzo, anda, Enzo O Enzo tá muito enzudo Aí, peraí, beleza Mano, por falar nisso, ontem, eu acho que foi ontem, mano Ou foi ontem de ontem, sei lá, mano Ah, foi antes de ontem, pô A gente ainda ganhou o jogo com o gol do Enzo, rapaziada Mano, deixa eu ver se eu já equipei o Camaro Acho que eu não equipei ainda não, hein Camaro Deixa eu ver, o Golf também não pode faltar E o Golf já tá meio equipado Ah, falta alguma coisinha ali pra equipar o Golf, né, mano Deixa eu ver outro carro top Corolla também, pra gente equipar Beleza Outro carro daorinha também, pra ficar mais top ainda, mano Deixa eu ver Tem que ser uns carros bem brasileiros mesmo, rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Peraí, aqui, ó Deixa eu ver uns hatch aqui, ó, mano Bem bacana aqui Deixa eu ver Mano, esse golzinho aqui também vai ficar apelo, hein Goletazinho também vai ficar massa Pronto, tá aí, ó Primeiro que a gente vai montar vai ser esse golzinho Vamos na ordem, rapaziada Vamos na ordem, né Olha aí, ó Vamos lá, golzinho Vamos lá, você vai ser o primeiro Ele tá roxão, mano, ó Tá da hora, filho Vamos equipar ele aqui, mano Eu quero equipar os carros, rapaziada Das cor da seleção De um jeito que fique bonito os carros, né, mano Que não fique muito feio, né Porque às vezes eu tento montar uns carros aí E deixo muito feio os carros, né Isso, eu admito isso Vou botar a bandeira aqui do Brasil, aqui, ó Pronto Vou pintar o carro de amarelo aqui Pra ver como é que vai ficar, né Vamos pintar de amarelinho aqui, ó Tirar esse metálico, né Que mata o carro Esse metálico aqui, mano Que é um amarelo mais bonito, mano Esse amarelo aqui não tá muito legalzinho, não, véi Deixa eu ver aqui embaixo Se dá pra melhorar esse amarelo Aí, ó Esse amarelo aqui é mais top, ó, mano Pô, meio que laranja Aí, ó Esse aqui tá melhor, mano Pronto Agora, bora ver as faixas aqui, ó Ó, mano Que cê é louco Essas faixas que ficou pelo no... 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 No golzinho, hein Deixa eu ver aqui de verde O verde ou azul, rapaziada Verde ou azul, mano Acho que o verde ficou mais top, hein Aí, vamos deixar verde Já era, mano Tá top aqui o goletazinho, né Vamos botar um somzinho aqui também, né Bacana Deixa eu ver aqui Na realidade, já tem som, né, mano Se eu for pintar aqui o som Deixar mais uma cor top, né Da cor da bandeira da seleção Azulzinho aí, ó Pronto, mano Aí tá top, hein, rapaziada Já era, mano O goletazinho aqui tá equipado já, ó E ficou bonito, hein, mano Ficou equipado e bonito aí Não ficou muito feio, não, né Então, vambora, gozinho Vambora Deixar daquele modelo brasileiro aí Que ainda tem mais carro Pra gente montar, né Toma Olha aí, ó Eita, bora manobrar aqui O goletazinho aí, ó É, vai ser top, rapaziada Vai ser top É que eu encontro, mano Segurando só o carro Com paredão, hein Pera aí Chega um pouquinho Pra frente aqui, ó Voltar de raio Aí, 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 aí Pronto Agora chega mais pra frente Pera aí Volta mais pra trás de novo Vai mais pra frente um pouquinho Aí volta mais pra trás Um pouquinho aqui Pronto, acho Tem que deixar Rente, rente mesmo Tem que deixar bem perfeito, rapaziada Tem que deixar aqui O negócio fique bem Bem alinhadinho mesmo aqui, mano Pra não ter nenhum defeito Tá ligado Nosso encontro aí, ó Pronto O goletazinho aí Tá no jeito Tá ficando bonito Nosso encontro já, mano Ó, vai segurando O que deixa mais top, rapaziada Porque essa rua aqui, mano É bem bacana Tá ligado Ficou bem top aí Atualização essa rua, mano Então tá ficando bacana, ó Então vamos embora, mano Vamos embora Que tem mais carro Pra gente equipar ali Tem um Corolla ainda Tem o Como que diz? O Camaro também O Camaro, acho que não vai precisar Fazer muita coisa Mas vamos lá Corolão aqui também, ó Corolão Vamos pintar um carro de verde Pra ver se vai ficar muito feio, né, mano Eu acho que verde vai ficar feio, velho Mas bora ver, mano Bora pintar um Corolla de verde aqui Bora ver como é que vai ficar o Corolla, né Esse Corolla aqui a gente vai fazer diferente, mano A gente vai fazer esse Corolla aqui diferente Vamos colocar ele É, eita, mano Calma Corolla, calma Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, né Aí, ó Vamos afastar aqui, ó Vou botar uma bandeira diferente no Corolla, mano Aqui, ó Vou botar uma bandeira Deixa eu ver Uma ao Hexa, né Vou botar duas logo aqui nele, ó Duas bandeiras Botar duas bandeiras aí Uma ao Hexa Certo Vamos ver aqui se o verde vai ficar top aqui no Corolla, mano Vamos botar aqui o verde aqui, ó Vamos ver se vai ficar top É, mano Até que ficou top, hein Agora vamos mudar aqui essa faixa aqui, ó Bora colocar amarelo Pra ver como é que vai ficar A faixa, né Ó Ó, fi É, rapaziada Não ficou muito feio, não, mano Ficou muito feio, não Ficou legalzinho o Corolla aí, ó Segura Que da hora É, mano Ficou top, ó Pronto Tá aí, ó Só que eu só vou fazer uma coisinha aqui no Corolla antes disso Pera aí Vou só dar uma mexidinha nele aqui Pra ele ficar mais top ainda, né Pra ele não ficar feio, ó Mexer aqui nas rodas dele, né Pera aí Vou organizar aqui, ó É Aqui, ó Pronto A gente dá uma afastadinha aqui pra fora Traseiro também Aí, ó Já era, fi Coisa boa Bora levar ali agora O Corolla pra lá também Eita, mano Eu coloquei som, será, rapaziada Não lembro se eu coloquei som Ah, tem som aí, mano Só que o som aí não vai ficar Não vou mexer no som não Pra não demorar muito Pra gente não perder tempo, né Mas tá aí, ó, mano Tá ficando top a rua, menino Aí já tem um carro de cada cor Da seleção, mano Um azul Amarelo e verde Nem tem me tocado nisso, hein Aí, vamos deixar aqui O Corolla aqui, ó Segura Segurando aí, meus patrões Aí, ó Chegar um pouquinho aqui pra frente, ó Aí Voltar um pouquinho pra trás Pronto Agora tem que deixar Ó, é que esse carro aqui Tá meio torto, tá vendo, ó Eu quero deixar tudo rente, rapaziada Tudo Rentezinho aqui Perfeitinho aqui Um com o outro, né Dar uma chegadinha pra trás aqui, ó Um pouquinho pra frente Voltar um pouquinho pra trás de novo Aí Voltar um pouquinho pra frente de novo Aí, ó Pronto Agora sim, rapaziada Agora sim Top demais E bora por mais pegar mais carro Fiz-se Embora, rapaziada Vambora, rapaziada Mano Passei um sufoco aqui Que eu achei que ia travar o jogo Mano Deixa eu ver aqui se tá gravando Rapaziada Passei um susto aqui, mano Que eu achei Eu achei que ia travar o jogo, mano Nossa Ia ser complicado, hein, mano Mas enfim, rapaziada Só bora, mano Bora pegar o golfezão aqui, mano Se tiver um cachorro latindo de fundo aí, mano Vocês ignoram aí, beleza Porque É Tem um cachorro aqui De uma vizinha aqui, mano Que, tipo Chega Ele, tipo Vamos dizer que esse cachorro Tava viajando, rapaziada E ele voltou de novo, né Aí De vez em quando Ele começa a dar uma latida aí Vocês Relevem aí Beleza, mano Vamos tirar aqui o golfezeiro Eu acho que não vou mexer em muita coisa não, hein, rapaziada O golfezeiro aí, mano Não sei Eu acho que vou deixar ele branco, mano Porque a bandeira do Brasil Tem uma parte que é branca também, ó Vamos deixar branco E nas faixas A gente coloca uma cor aí Mais ascendente Tipo Um azulzinho, mano Tá ligado? Um azulzinho aí Ou verde Ou amarelo Vou deixar amarelo Eu acho que fica mais top, hein Tá aí, ó Pronto O golfezão aí montado, né Simbora, mano Vambora voltar Agora que só volta um carro Né E aí Reunir a galera ali já Botar o A brasa pra queimar ali, mano E já Eita Calma, calma, calma Eu não quero bater não, filho Botar a brasa pra queimar aqui Já era, rapaziada Acendeu o churrascão aí Comemorar aí A vitória do Brasil aí, né, mano Ó Vamos deixar aqui o golfezão aí, mano Mano, tá ficando top, rapaziada Eu tô curtindo, mano Cês tá curtindo aqui o encontro, rapaziada Acho que tá ficando bem da hora, mano Cê tá doido Olha isso, mano Agora vambora pro último carro, né, mano Eu já vou até tirar um printzão aqui, né Tirar aquela fotinha aqui já, ó Deixa eu olhar aqui Ó, vai segurando, filho Cê tá doido, mano Olha aqui Que foto linda, hein, rapaziada Que fotão, hein Que vai ficar aqui, mano Olha isso, velho Top demais aí, ó, mano Top demais aí, né Sensacional Então Vambora, filho Vambora, tá com a marcha Ainda falta mais um carro ainda, né Que é o Eu achei o Camaro, mano É o Camarão, né Camarão aí E simbora, mano Hoje a seleção de Camarões De Camarões Empatou em 3x3 com a Sérvia, rapaziada Então vamos pegar esse Camarão aqui, ó E bora juntar com o carro lá, mano Vamos juntar lá com o carro, né Pera aí Coisa top Aí, ó Pronto Esse Camarão Esse Camarão aqui, rapaziada Ele tá equipado aí Com as cores de Senegal, né, mano Que a gente tava montando aí Os carros das seleções A gente montou aqui Igual o de Senegal, né Aí, ó Então vamos lá É O Camarão aqui, mano Com o 3 de amarelo mesmo Porque o Camarão Top tem que ser o amarelo, né Pera aí Vou botar aqui o amarelinho aqui, ó Aquele amarelão gostoso Pronto É Faixazinha dele vai ser azul Vai ser azulzinho aí Esse azul forte Que gostosinho E é isso Agora eu vou tirar esse surfilme Que tá podio Que esse surfilme tá preto E as rodas também Vou colocar preta também aí Pra ficar pelo aí O nosso Camarão, né, mano Prontinho aí, mano Camarão equipado aí Eita, mano Claro Pera aí, pera aí Falta uma coisinha aí, pô Falta uma coisinha aqui no Camarão Pera aí, rapaz Falta aí, ó Falta a bandeira aqui, né Vamos botar a bandeira do Brasil Aqui no Camarão, né Cadê a bandeirinha do Brasil aí Vou botar duas bandeiras também E vou fazer outra coisa, mano Vou mudar as rodas desse Camarão aqui Que eu não tô curtindo muito essas rodas não, hein Vou botar uma roda aqui mais bacana Deixa eu ver É, vou deixar essa roda aqui mesmo Pronto, tá aí, ó Camarão aí montado aí com sucesso Né, mano E já era, mano Montamos os carros aí, né Top demais aí já Agora é só aguardar o Brasil ganhar aí, né, mano Já vai ser Já vou fazer o churrasco aqui Comemorando aí Que o Brasil já ganhou, filho Esquece aqui O Brasil já ganhou, mano Certo Tô fazendo aqui o vídeo Antes do Brasil aí jogar Então Tô confiante aí Que o Brasil vai ganhar, beleza O Brasil vai ganhar o jogo aí, mano Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Deixar o Camarão aqui, ó Pronto Já era, mano Pronto, rapaziada Aí, mano Agora é só acender o churrasco, filho E já era Aguardar aí A seleção brasileira ganhar aí, né, papai Segura Aí, ó É, ó Segurando Olha aí Olha aí Que top, mano Dá uma atenção nessa aí Não, rapaziada Olha essa foto, velho Que fotão, mano Na moral, rapaziada Que fotão mesmo Que vai ficar aqui, ó Vou até tirar aqui outro print Pronto E vocês curtiu, rapaziada Comenta aí, mano Pra eu estar sabendo aí Se vocês curtiu aí O nosso encontro aí Nosso churrasco aí Que a gente vai estar fazendo aqui, né, mano Deixa aí nos comentários Olha aí, ó Que top, hein Vai segurando, filho Ó Deixa eu ver a foto aqui Daqui também, ó Vou até postar uma foto dessa No Instagram também, mano Pra ficar bem top, né Olha aí, ó Então se você não me segue No Instagram, rapaziada Segue lá, mano Vou deixar Sempre fica aí na descrição aí, né O link Se você não consegue Acessar o link, mano Fica aí o Arroba certinho aí, né Que é arroba GTA Genial Beleza Pra vocês conseguirem Estar baixando aí Daquele modelinho Brasileiro, né, mano Brasileirão aí, ó Agora botar o personagem Pra fazer aquele Embaixadinho aqui, ó Pronto Ó Deixa eu virar a câmera Pra cá, ó Aí, ó Aí eu seguro, mano Top demais, ó Já era, rapaziada Mano, eu acho que ficou Top demais aí, mano Esses carros aqui, né Olha aí, ó, mano Nossa, eu acho que no online Ia ficar bem top também, hein Rapaziada Isso aqui no online, mano No carro já baixado online, né Vai ficar bem top também aí, ó Vamos parar aqui também Pra tirar outra print aí, ó Segura E é isso, rapaziada Se é for o videozão, mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Tamo junto, abençoados Tchau, tchau